Voltando com o espaço feminino, eu quero convidar a você a estar com a gente durante esse momento, para que possamos abrir essa palavra que é a palavra de Deus, porque cremos que essa é a palavra do nosso Deus. E é o próprio Deus sendo revelado aos nossos corações. E hoje eu quero com você me alimentar, junto com você, comer desse pão que é o amor de Deus. O amor de Deus como sendo a única, é a única resposta. É muito importante que você entenda que esse amor colocado aqui não é um amor sobre condições. A graça do nosso Pai manifesta em Jesus, nos faz hoje, como novas criaturas, como os nascidos de Deus, a viver eu e você, agora pela graça, pelo que Jesus fez por nós, esse amor, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Você não precisa pagar por esse amor, porque o preço pago foi o da vida de Jesus. Jesus foi aquele que pagou tudo, ele zerou a sua dívida, zerou a minha dívida, a dívida que era contra nós. Então, você não precisa fazer um voto para ser mais amado por Deus, você não precisa subir uma montanha para ser mais amado por Deus, você não precisa se vestir de cinza, de azul, de amarelo, uma roupa sem modelo, uma roupa com modelo para ser mais amado por Deus. Você não precisa fazer um exercício no sentido de conquistar esse amor. Você é alvo desse amor porque Deus decidiu te amar, porque Jesus morreu por nós. E esse amor colocado nesse sacrifício de Jesus é a resposta que você e eu precisamos para viver esse amor incondicional do Pai. Guarda isso, pensa nisso, faz uma reflexão sobre isso, avança, mergulha, se aprofunde sobre esse amor, não apenas porque eu estou dizendo não, mas vai na palavra e confere. Não coloca assim rápido na tua cabeça tudo que eu estou dizendo sem avaliar, apurar na palavra e constatar se nessa palavra o que eu estou dizendo está aqui, então você pode crer, então você pode confiar, porque aqui você vê esse amor real, revelado. O amor de Deus é a única resposta para todas as áreas da sua vida, você com certeza sempre caminha em direção a ter uma resposta, uma resposta financeira, uma resposta emocional, uma resposta para a sua vida acadêmica, uma resposta familiar, em todo lugar a gente sempre procura uma resposta, uma resposta é uma solução e muitas vezes a gente não se dá conta de que o amor de Deus é a única resposta que abre todas as outras que a gente precisa na vida. Eu sei que nós poderíamos ficar aqui falando sobre muitas respostas que esse amor de Deus é capaz de nos dar. Eu trouxe por inspiração do Senhor algumas delas, mas eu já quero te dizer que esse amor incondicional do Pai, ele já foi conquistado pelo que Jesus fez por você, como eu já disse. E quando você decidiu aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor, esse amor foi colocado no seu coração. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Quer ver? Você está vendo esse copo d'água aqui? A Letícia veio e derramou, colocou água aqui dentro. Então, o amor de Deus é assim, é colocado, é derramado no teu coração, preenchendo o teu coração. Você quer ver isso? Quer ver constatado na Bíblia? Está aí no vídeo para você. Nosso primeiro versículo é de Romanos capítulo 5, versículo 5 e o segundo é de 1 João capítulo 4. Eu vou pegar vários textos desse capítulo 4 de 1 João, tá? Mas a gente vai ficar com o versículo 8 nesse primeiro momento. Então, vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, você não pode dizer assim, ai Deus, me dá mais amor, me dá mais amor. Ele já derramou, preste atenção, ele já derramou o amor dele no seu coração. Você tem um potencial de amor e esse amor é o amor de Deus derramado no seu coração. Em seguida, o texto de 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem não é nascido de Deus, quem ainda não entendeu, não recebeu, não enxergou a luz da salvação e, portanto, não acredita que Jesus é salvador e senhor da sua vida, esse não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então, quem não ama, não conhece a Deus ainda. Deus, ele não tem amor para dar para você. Ele é o próprio amor. É como, ele é a expressão do amor, ele é o próprio amor. Deus é igual a amor, ele é amor. E ele, como vive em você, como a vida dele agora é e está em você, é a sua vida, está em você, você tem a vida do próprio Deus, porque você que acredita que Jesus é seu senhor, acredita que Jesus é seu salvador, você tem a vida de Deus, você é nascido de Deus, você nasceu do próprio Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 13? Nós não nascemos da vontade dos homens, nós nascemos de Deus. Você acredita que Jesus é o seu senhor e salvador? Então, você tem aí dentro de você o amor dele, você tem dentro de você o próprio Deus. Aí você diz assim, ah, eu não sei, poxa, mas eu não consigo amar o fulano, amar o Beltrán, não consigo expressar esse amor. É porque você precisa estar cada vez mais ativando esse amor, se dando conta desse amor. Você não precisa procurar esse amor em nenhum lugar, não, ele está dentro de você, ele está sobre você. Você tem esse potencial de amor que você precisa ativar, você precisa exercer, você precisa colocar em ação. E ele te convida a não ser econômico com o que ele foi generosamente com você. Ele generosamente colocou dentro de você o seu amor em abundância. Então, não fique pensando que esse amor vai acabar, não. Dentro de você, ele flui como rio de água viva. Esse amor, ele não tem fim e ele vai sendo cada vez mais abrangente. e o tempo todo abundante. Então, use esse amor, ative esse amor. E eu quero que você já comece a pensar em algumas respostas que esse amor é capaz de te dar. O amor de Deus é a resposta ao medo. O medo é muito interessante. É uma emoção muito interessante. É uma emoção que, quando sentida, em alguma proporção, ela traz algum certo equilíbrio. Você ensina a criança a não colocar o dedo na tomada, ensina a criança a não atravessar a rua quando há muito fluxo de veículos. Enfim, esses mecanismos de precaução, eles são razoáveis. Agora, quando você começa a permitir que o medo, ele se instale e ele crie na sua vida um desgaste tamanho, ele começa a causar vários danos. O medo, ele se torna diabólico. E ele reduz você, ele reduz o ser humano. Reduz no sentido de diminuir mesmo o potencial desse ser humano. O medo, ele paralisa, mas paralisa a vida como um todo. A pessoa empobrece os seus pensamentos. A pessoa, ela, ela, existem emoções que o medo, ele proporciona de extremos desgastes, extrema aflição, muito estresse. E o medo, ele gera pensamentos equivocados e cria, muitas vezes, imagens diante da pessoa que a pessoa, que não são reais. E a pessoa, ela, por estar tão massacrada pelo sentimento, pela emoção do medo, ela acredita porque acredita que aquilo se tornou real. Quando não, é algo pequeno, mas a pessoa não consegue ver na proporção que é. Ela vê sempre maior, muito maior. Então, se é para entrar no elevador, o elevador, ele deixa de ser apenas um elevador para se tornar um lugar que vai apavorar aquela pessoa, transtornar aquela pessoa. Agora, pense bem, eu estou tentando colocar aqui para você a respeito de como o medo, muitas vezes, ele limita a vida da pessoa, ele prejudica a vida da pessoa, e ela precisa de uma resposta para esse medo. Ela precisa de uma solução para esse medo. Sabe qual é? O amor de Deus. Você tem esse amor se você deseja e se você tem Jesus no seu coração. Se você agora quiser fazer, inclusive, essa decisão de fé, dizendo assim, eu quero agora, nesse exato momento, aceitar a Jesus como meu Salvador e aceitar a Jesus como meu Senhor, se você decidir isso, você já está aí nascendo de novo. Então, já nesse momento, o amor de Deus está derramado no seu coração como resposta para esse medo. O amor de Deus tira todo o direito do medo de prejudicar você. O amor de Deus, ele pega o medo do seu coração e coloca o medo onde ele deve estar. Fora de você. Fora do seu coração, fora das suas emoções, fora dos seus sentimentos. O amor de Deus te fortalece. O amor de Deus te capacita. O amor de Deus, ele te restaura. E isso você vai vendo em uma crescente jornada na sua vida. Porque o amor de Deus tem esse poder de trazer a existência ao que não existe. Onde você tinha medo, onde você tinha receio, onde você não tinha coragem, o amor de Deus vai lá e te impulsiona com força. E te ajuda. E te traz convicção, amadurecimento. E você vai se fortalecendo. Agora, isso não é porque eu quero só te agradar, não. Isso porque é verdade. O amor de Deus tem o poder de colocar o medo onde ele tem que estar. Fora. Ele tem que estar expulso. Quer ver? Está aí no vídeo. O versículo que fala sobre esse amor com esse poder de expulsar o medo. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, e esse perfeito amor, é o amor incondicional de Deus. Ele expulsa o medo. Porque o medo, ele expõe castigo. Aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Esse amor é a resposta para o medo, porque Deus, quando ele quer nos ensinar, quando ele quer nos corrigir, porque às vezes a gente foge da rota do alvo certo, e ele quer acertar o nosso rumo, ele não manda a enfermidade para você. É verdade. Isso é Bíblia. Quem prega fora disso aqui não está falando a verdade para você. Vá na Bíblia. Se você encontrar aqui na nova aliança, qualquer movimento que diga ao contrário disso, você realmente vai constatar aqui que não existe, porque Deus é amor. Ele não pode se negar. Ele é fidelidade. Ele é perdão. Ele é paz. Ele é segurança. Ele é saúde. Agora, a enfermidade é diabólica. A insegurança é diabólica. O medo é diabólico. A tragédia, o caos, tudo isso é diabólico. E Deus não usa o que é diabólico para ensinar você. Ele não usa as ferramentas do diabo para ensinar os seus filhos. Sabe o que Deus faz? Ele te ajuda, corrige, orienta pela sua palavra. Por isso é que esse amor, ele expulsa todo medo. Porque o medo, ele expõe castigo. O medo, Deus não trabalha com medo porque ele sabe que o medo, ele te deixa covarde, ele te deixa impedido e ele não quer isso para a sua vida. Quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Uma criança que aprende a ler, que aprende a ler a base de pancada, a base de tapa, a base de ameaça, você pode ter certeza que ela vai ter sérias dificuldades na sua vida adulta. Ela vai ter muitos receios para aprender outras coisas. Agora, uma criança que é ensinada a ler com base no amor, no carinho, no afeto, no acolhimento, essa criança, ela vai sentir prazer em aprender e vai querer aprender muito mais. Tudo que é ensinado a base de medo não é aprendido com integridade, com eficiência e eficácia. E Deus quer ensinar os seus filhos com amor, para que os aprendizados sejam sempre crescentes na vida de todos nós. O amor de Deus é a resposta ao cansaço. Sabe, quando você está cansada, você pode ter certeza que você não vai conseguir produzir muita coisa boa. Quando você está cansada, você vai ficar muito irritada, você vai ficar muito decepcionada, qualquer coisa vai te deixar muito fragilizada. O cansaço faz isso, o cansaço fragiliza a gente, ele tira muito do nosso potencial, de todos os aspectos, de criatividade, enfim. Mas o amor de Deus é exatamente aquele que te recupera de todo o desgaste que o cansaço te provocou. E muitas vezes nós nos cansamos com as pessoas, né? As pessoas são, elas são muito repetitivas às vezes, elas são, batem ali naquela mesma tecla, pedem perdão no momento seguinte, mas daqui a pouquinho estão lá naquele ponto de novo e aquilo vai cansando. Talvez você tenha falado com aquele filho várias vezes, talvez você tenha falado naquele ambiente de trabalho várias vezes, talvez você tenha tentado realmente várias vezes, várias situações e todas as vezes você foi realmente frustrada, decepcionada e aí tudo isso gerou em você um cansaço muito grande. Talvez, talvez tantas decepções tenham gerado hoje em você um cansaço tamanho que você pode estar aí desistindo de falar com as pessoas, ah, não vou falar mais não, não vale bem não, cansei, não é assim? Não, não vou, eu não vou mais tocar nesse assunto porque eu já toquei tanto nesse assunto, eu cansei, eu desisto, eu desisto. Aí você vai desistindo, você vai retrocedendo em aspectos importantes que não eram aspectos para serem abandonados, não eram ações que você deveria abandonar, mas pelo cansaço você abandona, você deixa de lado, não vai mais na casa daquele parente, não fala mais com aquela pessoa, porque cansou. Mas o amor de Deus hoje te recupera de todo esse cansaço, para que você não desista de coisas importantes que precisam ser feitas, para que você hoje consiga restauração de vigor e ânimo. Esse amor te recupera de todo o cansaço. E eu vou fazer uso das palavras lindas de Jesus, que você tem que estar com elas sempre à mão. Olha, Mateus 11, 28. Esse é o nosso Salvador que diz para você hoje, vem a mim, vem a mim minha filha, vem, vem meu filho, vem comigo, fica comigo, sabe por quê? Porque você que está cansado de carregar as suas pesadas cargas, as insistências, aquele caminho que você já trilhou com aquela pessoa, e você está cansada já, olha, eu vou dar a você o que você precisa, descanso. Eu vou restaurar a tua força, diz o Senhor para você. Receba agora essa inspiração do Pai, ative esse amor que você tem aí dentro, você que está aí nessa situação, ouça essas palavras de Jesus, sabe? Ele é aquele que vive em você, então ative esse amor que você tem dentro de você, que é o amor de Deus, acione esse amor, coloque em ação esse amor, esse potencial de amor que você tem, e esse cansaço todo vai ser solucionado, e você vai viver o que Jesus te convidou a viver, descanso, descanso. O amor de Deus também é a resposta da nossa fé. É muito apropriado que você perceba o amor de Deus também como essa resposta de fé. Amamos, eu, você, nós amamos, nós temos que amar, não pelo que sentimos, mas nós temos que amar porque cremos que dentro de nós existe todo um poder, um poder que se chama amor de Deus. E amar não deve ser entendido como um sentimento, mas uma atitude de fé. Eu quero que você guarde no teu coração essa palavra. A fé, ela atua pelo amor. A fé, ela tem uma ação, mas a ação da fé, ela vem pela via do amor. E quando você decide tomar uma atitude, que é a atitude de amar, porque você tem dentro de você capacidade para amar, quando você decide crer assim, não, eu vou amar sim, sabe por quê? Porque esse amor, ele é aquele amor que de graça eu tenho recebido, então de graça eu tenho que dar. Então, eu posso amar sim, essa pessoa. Por quê? Porque eu estou sentindo? Não, porque eu creio. Eu creio em um Deus que vive em mim e que gerou no meu coração potencial para amar. E esse amor é aquele amor que me faz ver de maneira certa. É aquele amor que me faz enxergar o que realmente é verdadeiro. E não as minhas impressões e não o que eu acho, porque se eu vou viver de amar pelo que eu acho, eu vou olhar para a pessoa e dizer assim, eu acho que ela não gosta de mim. Ah, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale, não, aquela pessoa, eu não vou investir amor na vida daquela pessoa porque não vai levar a lugar nenhum. Agora, quando a minha fé, ela tem a base, ela está ali cerçada nesse amor que sustenta, eu amo porque eu creio. Eu amo porque eu tenho potencial sim para amar. E essa não é a minha palavra, é a palavra de Deus para a gente. Ela me alimenta e te alimenta também, porque talvez você esteja aí achando que não vale mais a pena. Ou então você pode estar achando assim, não, o amor acabou. O amor terreno, que se baseia em condições, eu amo se você cuidar de mim, eu amo se você me der isso, eu amo se você fizer aquilo. Por exemplo, esse amor, por condições, ele acaba sim. Ele esfria sim, porque ele tem condições para ele florescer, para ele crescer. Agora, o amor de Deus não acaba. E esse amor é tão poderoso que não acaba. Ele é tão forte que não acaba. Ele é tão curativo que não acaba. E é esse amor, é desse amor que você tem que recorrer, É esse amor que você tem que acionar para olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu amo. Aí você vai dizer, mas não é falso isso? Não, você crê. E porque você crê, a sua fé, ela é essa. Acreditando que você tem um potencial de amor dentro de você. Quer ver? A palavra de Jesus. Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem em circuncisão. Circuncisão é uma marca na carne, não é? E nem em circuncisão, ou seja, eu não tenho marca nenhuma, eu tenho uma marca. Não, isso não tem efeito algum. Mas o que tem efeito é a fé que atua pelo amor. Essa é a fé que faz a diferença. Essa é a fé que faz a diferença. Quando você acredita que tem um amor dentro de você, e esse amor não é seu, é o de Deus. E você pode fazer uso desse amor, e portanto pode viver dele. Primeira João capítulo 4, a gente vai usar agora o versículo 16 desse capítulo 4. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor, acreditamos nesse amor. Deus, ele não tem amor não, ele é o próprio amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Isso é lindo, não é? Quando você se dá conta que você pode fazer o exercício, pode viver esse exercício, desse amor como resposta à sua fé. Deus, eu vou avançar aqui, eu vou andar mais essa milha. Deus, eu vou permanecer aqui nesse propósito de cuidar dessa família. De perseverar naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu vou crer, porque eu vou crer que o Senhor vai me sustentar no teu amor nessa caminhada. Faça uso disso. O amor de Deus é a resposta da nossa semelhança com Jesus. Olha que coisa linda que você vai acompanhar agora no versículo 17 de 1 João, capítulo 4. Esse versículo 17, você percebeu que o capítulo 4, a gente está andando no capítulo 4 de 1 João, não é? Esse é o versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, ou seja, desenvolvido entre nós, exercido entre nós. Para que no dia do juízo, tenhamos confiança. No dia em que você estiver ali, justificado diante do teu pai, você tenha essa confiança. Porque nesse mundo, somos como ele é. Somos semelhantes a Jesus. Nos parecemos com Jesus. Não porque eu uso uma roupa X, uma roupa Y. Olha aquela menina ali. Ela parece ser de Jesus. Por quê? Ah, porque ela está usando aquela roupa. A roupa não quer dizer nada. Ah, porque ela está entrando naquele lugar ali, com aquela placa ali. Igreja X. Não, 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 não. Você se parece com Jesus pelo amor expressado dele aqui na Terra. A sede das pessoas hoje é ver Jesus através de atitudes de amor. As pessoas precisam, elas querem, elas têm sede de ver Jesus em você e em mim através do amor. E o amor, ele não é uma atitude, uma ação que finge que não vê o problema. O amor, ele sabe de uma maneira eficaz lidar com o problema. Ele não espizinha. Ele é curativo. O amor, ele não é uma atitude fraca, de conciliação com o erro, não. O amor é poderoso. O amor, ele restaura. O amor, ele cura. O amor traz liberdade. E essa semelhança com Jesus e com o amor dele que o mundo quer ver na gente. Sabe, Jesus, quando aqui na Terra, ele andava 100% homem e 100% Deus? A santidade de Jesus, a santidade de Jesus não repelia ninguém. Ninguém ficava com medo de se aproximar de Jesus, não. A santidade dele, ela atraía as pessoas. A santidade dele, a pureza dele, a pureza do amor dele. Santidade é pureza transmitida no amor. O amor, o amor te purifica. O amor te santifica. Porque o amor, ele cura a indiferença. Ele cura o ressentimento. Ele te dá força para amar, para perdoar. O amor, ele santifica você e te faz parecido com Jesus. As pessoas queriam se aproximar de Jesus, pegar em Jesus, tocar nele. As crianças queriam ficar perto dele. Todo mundo queria ficar perto dele. Porque a santidade do amor dele atraía as pessoas. Esse é o nosso pai querido que quer que você se pareça com ele. Ele quer que o mundo veja o amor dele em você. E foi isso que ele disse. Aí, em João, no capítulo 13. Os versículos 34 e 35. O novo mandamento lhes dou. Antes, o mandamento era assim. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que amar ao próximo como a você mesmo. Só que tem muita gente que não consegue se amar, né? E aí ele dá um novo mandamento. Vocês vão se amar como eu amei vocês. Não como você se ama. Você não vai amar o próximo como você ama a você mesmo. Porque você muitas vezes se abandona. Agora eu tenho um outro mandamento. João, capítulo 13. Palavras de Jesus, versículo 34. Você vai amar sobre que padrão? Sobre o meu padrão. Como eu amei você. Vocês devem, então, amar-se uns aos outros. Aí, dessa forma, as pessoas vão reconhecer vocês como meus discípulos. Não pela blusa, pela roupa, pela denominação. Você é discípulo de Jesus se você amar. Você vai ser reconhecido pelo amor. Isso é tudo de bom, né? Esse nosso pai é maravilhoso. Então, vamos nos parecer com ele? Vamos ser essa resposta para o mundo? A nossa semelhança com Jesus? Agora, o amor de Deus também é a resposta que prepara a minha vida e prepara a sua vida para a volta de Jesus. Eu tenho achado tanta graça que as pessoas fazem um terror tão grande da volta de Jesus. Elas fazem um terror. Olha, Jesus está voltando. Raios e trovões. Eu acho tão engraçado. E as pessoas, muitas vezes, utilizam essa volta de Jesus como escapismo. Para escapar de alguma coisa, né? E aí, amedrontam os outros. Olha, Jesus está voltando. Se prepara. Como se fosse uma coisa. Horrorosa. A volta de Jesus não vai ser para aquele que acredita em Jesus como Salvador e Senhor, para você que é nascido de Deus. É tudo de bom. É maravilhoso. E como é que você se prepara para essa volta? Ah, eu tenho que subir o monte. Eu tenho que orar não sei quantos dias. Eu tenho que ganhar não sei quantas milhões de pessoas. Levar não sei quantas milhões de pessoas para a igreja. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Calma. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Como é que você se prepara para a volta de Jesus? Depois, a resposta é o amor dele dentro de você. É você usar esse amor, esse potencial de amor que você tem dentro do seu coração. Porque quando você ativa, quando você convoca, quando você aciona esse amor que já existe dentro de você, seu coração fica livre de ofensas. Seu coração fica preparado para a volta de Jesus porque fica livre de ofensas. Você perdoa rápido. Você não fica ressentido, remoendo mágoa. Você olha para os outros e consegue ter mais calma. Consegue ter mais paciência. Você, com o amor de Jesus dentro de você, você sabe entender o que é prioridade. E não faz caso de pouca coisa. Esse lugar é meu. Esse cargo é meu. Esse púlpito é meu. Esse lugar é meu. Não. Você não fica fazendo, sabe, tirando vantagem de coisa que não tem importância. Porque o amor de Deus é muito privilegiado dentro de você. Então, e ele te prepara para a volta de Jesus de um jeito que você deixa de lado as bobagens. E foca no que tem que focar. Eu quero te convocar e te convidar a viver um exercício desse amor de Deus no teu coração. Vamos ler de novo Romanos capítulo 5, versículo 5. Você tem depósito de amor no seu coração e a esperança não nos decepciona. Esse amor que Deus derramou no seu coração é esse amor que te prepara para a volta dele por meio do Espírito Santo que ele concedeu a você. Então, não fica com medo, não. Atua num exercício aí de amar e de fluir com esse amor que já tem dentro de você e isso vai te preparar para esse amor. Agora eu quero orar com você sobre esse texto de João capítulo 4, versículo 10. Pai, nós acreditamos que o teu amor, ele é muito poderoso e o Senhor nos amou primeiro e enviou o seu filho como aquele que era adequado, como aquele que ele queria trazer solução no nosso lugar pelos nossos pecados. E nós te agradecemos, Senhor, porque o teu amor agora é a resposta contra o medo, é a resposta ao cansaço. O teu amor agora nos faz parecidas contigo, o teu amor nos capacita para a tua volta, o teu amor nos livra de toda a ingratidão, de toda a falta de perdão. O teu amor nos fortalece para a gente continuar essa jornada, o teu amor cura agora cada célula, porque esse amor com esse efeito curativo que é o teu, Senhor, arranca esse ódio que gerou um câncer nessa vida, arranca esse ressentimento que está trazendo esse problema de pressão, arranca essa mágoa que está fazendo mal para esse fígado. Eu sei que o teu amor agora está expulsando toda a enfermidade que trouxe danos a essa vida. Agora o teu amor está restaurando casas, famílias, corações, mentes e o teu amor, Senhor, é a resposta para as nossas vidas. Te agradecemos, porque existe abundância desse teu amor em nós e nós vamos fazer uso, Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim